Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A reforma da Previdência foi o tema de reuniões hoje entre o governo federal e parlamentares. O dia começou com um encontro no Palácio da Alvorada, que teve a presença do presidente Michel Temer, ministros e deputados da base aliada. O presidente reafirmou que a reforma é fundamental para o equilíbrio financeiro do país. Antes da apresentação oficial do relatório sobre a reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, o presidente Michel Temer reuniu parlamentares, líderes da base aliada do governo e ministros para tratar da proposta. No encontro, Michel Temer reafirmou a necessidade de aprovação da reforma, o que, segundo ele, vai garantir o sistema previdenciário para as próximas gerações. O presidente destacou o diálogo com os congressistas e com a sociedade para se chegar ao texto mais justo e disse que as mudanças vão preservar a população mais pobre. Ah, mas essa reforma da Previdência vai pegar os pobres. Vou usar uma palavra forte. Mentira. Mentira porque 63% do povo brasileiro ganha salário mínimo. Portanto, não vai atingir os pobres. Os que resistem e fazem campanha são os mais poderosos, são aqueles que ganham mais. Nós temos que dar uma resposta a isso. Votar a reforma da Previdência é votar uma reforma, mais uma vez, pautada pelo diálogo. Foi o diálogo do executivo, do relator, do presidente da comissão, de todos da comissão, com as bancadas partidárias. O ministro da Fazenda declarou, ao sair do encontro, que com os ajustes negociados pelo governo com os parlamentares, o relatório da reforma da Previdência deve contemplar em torno de 80% da proposta original enviada ao Congresso. É uma reforma que está dentro dos parâmetros que nós definimos como importante para que o equilíbrio fiscal do país seja restabelecido e é, de fato, portanto, uma negociação da maior relevância. O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, responsável pela articulação política do Poder Executivo, disse depois da reunião que, com o diálogo, a expectativa é favorável pela aprovação da proposta. É um texto que assegura o que há de mais importante, que é preservar as pessoas mais vulneráveis e as pessoas mais pobres nesse projeto da nova Previdência do país e esse outro eixo também, que é o equilíbrio das contas, porque isso também dá a quem recebe hoje a aposentadoria e pensões a segurança de que vai continuar recebendo ao longo dos próximos anos. Se isso não fosse feito, e eu acredito que vai ser feito, isso poderia até colocar em risco, não apenas a economia, até as pessoas que já estão recebendo e que querem continuar recebendo os seus proventos. Pelo que a gente pôde perceber, o ambiente modificou bastante. Há realmente agora uma expectativa muito favorável para a aprovação da reforma da Previdência. E depois do encontro com deputados da base aliada no Palácio da Alvorada, o presidente Michel Temer recebeu senadores no Palácio do Planalto. Nós vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo, boa tarde mais uma vez a você. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, um dia dedicado a discussões em relação à reforma da Previdência Social. Os senadores receberam explicações do presidente Michel Temer e do relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, deputado Arthur Maia, sobre as principais mudanças feitas no texto original enviado pelo governo ao Congresso Nacional no fim do ano passado. Com essas mudanças, o Ministério da Fazenda está refazendo os cálculos. Agora, a previsão é de uma economia de cerca de 630 bilhões de reais com a reforma da Previdência para os próximos 10 anos. Este detalhamento também foi feito pelo relator deputado Arthur Maia a jornalistas no começo da tarde aqui no Palácio do Planalto. Entre as principais alterações está uma idade mínima diferente para homens e mulheres se aposentarem. Vamos ouvir. A PEC original previa 65 anos de idade para homens e mulheres. Nós modificamos para 65 anos de idade para os homens e 62 para as mulheres. Isso foi, sem dúvida, um avanço ao reconhecimento da condição da mulher na sociedade brasileira, da dificuldade que ela tem, sobretudo nas camadas mais pobres, ao realizar uma dupla jornada de trabalho, ou tripla jornada de trabalho, porque trabalha em casa e quando chega tem que cuidar dos afazeres domésticos, embora reconhecendo que existe, claro, um avanço social em relação a esta realidade, é razoável que se mantenha, ainda que de maneira menor do que existe hoje, que são de cinco anos, que se mantenha uma diferença entre a idade do homem e da mulher. O relatório vai ser apresentado pelo deputado Arthur Maia na Comissão Especial da Câmara, na manhã desta quarta-feira. Isso porque falta ainda um ponto para ser fechado, como vão ficar as regras para policiais federais se aposentarem, já que policiais militares e civis vão obedecer as regras dos estados. Na Comissão Especial, é necessária a maioria simples dos membros da comissão para aprovar o relatório do deputado Arthur Maia. Independentemente disso, o relatório segue para o plenário da Câmara, onde vai orientar as discussões dos parlamentares. No plenário da Câmara, para a proposta de reforma da Previdência Social ser aprovada, são necessários dois turnos de votação com maioria qualificada dos votos. O que significa isso? 308 votos favoráveis dos deputados em cada turno de votação. Caso isso aconteça, a proposta segue para o Senado. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está ótimo, Paulo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. E o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, destacou hoje que a inflação poderá chegar ao nível mais baixo no terceiro trimestre deste ano. Ele participou de evento em São Paulo para investidores. Ilan Goldfein disse também que a inflação oficial deve fechar o ano abaixo da meta, que é de 4,5%. O presidente do Banco Central disse ainda para os investidores que, no Brasil, várias reformas e ajustes aumentaram a confiança e reduziram a percepção de risco. Segundo ele, a continuidade nessa direção, em especial com a aprovação da reforma da Previdência, será importante para a sustentabilidade da desinflação e da queda da taxa de juros da economia. Nós ficamos por aqui. Voltamos às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto